A Copa do Mundo, que trouxe milhares de estrangeiros e motivou os brasileiros a viajar pelo país, também trouxe torcedores ao Congresso. O número de visitantes aumentou e muito nas últimas quatro semanas. Eles encontraram arte e história, além do futebol. Eles aproveitaram o intervalo entre os jogos para fazer turismo. Carlos veio da Venezuela para ver a Copa com a família e amigos. Llegamos a Rio, depois venimos a São Paulo e agora estamos em Brasília. O que vocês estão achando de Brasília? Nos gostaram de todos, muito bonitos. Quase todos pela primeira vez no Congresso. O que você mais gostou? Do teto do Senado. Muito lindo. Em meio a flashes e selfies, os visitantes conhecem um pouco da atividade legislativa e do patrimônio nacional. Acho que é uma visita que vale a pena, bem legal. Ainda com um guia que ele vai explicando e tal. Quase 13 mil pessoas visitaram o Congresso durante a Copa do Mundo. Um aumento de 50% em relação ao ano passado. Os brasileiros foram os campeões, mais de 10 mil. Entre os estrangeiros, a maioria é de países que jogaram aqui em Brasília, como Colômbia e Argentina. A visita pode ser feita em quatro idiomas, português, inglês, francês e espanhol. Este peruano não gostou da derrota do Brasil, mas adorou a recepção aos visitantes. E apesar das rivalidades em campo, aqui brasileiros e estrangeiros concordam. No site congressonacional.leg.br, você tem informações sobre os horários da visita guiada ao Senado e à Câmara. É tudo gratuito.